Nesse vídeo eu vou te contar uma história que aconteceu entre Galileu Galilei e um observador cientista aristotélico que é uma fofoca daquelas da filosofia da ciência. Mas pra isso, primeiro, eu preciso te explicar um pouco sobre o falsificacionismo sofisticado. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Nessa série de vídeo que a gente está aprofundando no livro do Chalmers sobre o que é a ciência afinal. Esse já é aqui então o quarto vídeo, se não me engano. Eu quero que você confira os outros vídeos que você não assistiu porque são importantes na sequência dos pensamentos do autor e também na própria história da filosofia da ciência. Eu vou deixar todos eles linkados aqui na descrição do vídeo e também aqui em cima nos cards. Antes da gente aprofundar nessa parte da história da filosofia da ciência do pensamento do autor quero pedir pra você já no começo do vídeo se inscrever no canal se você é novo por aqui deixar o seu like não esquecer de ativar o sininho das notificações pra receber sempre aí no seu celular, no seu dispositivo que tiver vídeo novo por aqui você vai receber também um aviso e mais importante de tudo segue a gente nas outras redes o Instagram a gente está quase chegando a 10 mil seguidores e também dá uma olhadinha no nosso site filosofares.com.br talvez você nunca tenha entrado no site mas vá lá pelo menos por curiosidade tem muito material de filosofia lá alguns gratuitos, alguns na lojinha desde material pra professores, pra alunos, pra estudantes, pra amantes da filosofia todo tipo de material que pode ser enviado pro seu e-mail mas também a gente tem uma lojinha de material físico camiseta, canecas, botons é só você conferir lá então agora vamos voltar pro conteúdo do vídeo bom, no último vídeo dessa série a gente conversou sobre o capítulo do livro em que Schaumers escreve aquilo que a gente convencionou chamar na filosofia de falsificacionismo nesse vídeo aqui então a gente vai continuar com a discussão ali na mesma esteira do que foi discutido lá por isso que eu falei que é importante você assistir o vídeo anterior que tá linkado aqui na descrição e nos cards porque a gente vai seguir com o que ele chama de falsificacionismo só que dessa vez sofisticado bom, pra fazer então uma síntese inicial aqui o que eu posso dizer é que o falsificacionismo sofisticado ele surge de algumas lacunas, de algumas falhas e até mesmo uma tentativa de aperfeiçoamento do falsificacionismo clássico que a gente viu naquele vídeo que eu citei mas vamos lá quais lacunas e como uma teoria que se mostrou tão importante pode ainda ser aperfeiçoada pra nos ajudar a responder essas perguntas nada melhor que começar com uma citação do próprio autor que a gente vai ir destrinchando aqui durante o vídeo vamos lá é difícil ver como a questão quão falsificável é a lei da gravidade de Newton poderia ser respondida por outro lado é frequentemente possível comparar os graus de falsificabilidade de leis ou teorias por exemplo a afirmação todos os pares de corpos se atraem mutuamente como com uma força que varia inversalmente com o quadrado de sua distância é mais falsificável que a afirmação os planetas no sistema solar se atraem mutuamente com uma força que varia inversalmente com o quadrado de sua distância a segunda é envolvida pela primeira qualquer coisa que falsificar a segunda vai falsificar a primeira mas o inverso não é verdadeiro idealmente o falsificacionista gostaria de poder dizer que a série de teorias que constitui a evolução histórica de uma ciência é feita de teorias falsificáveis cada uma das séries sendo mais falsificável que sua predecessora calma que eu sei que essa citação é grande, complexa e por isso eu vou separar ela em partes para explicar para você, tá? a primeira coisa que a gente retira do texto é que existem graus de falsificabilidade quando teorias são comparadas quando Schaumers fala de todos os pares de corpos se atraem mutuamente com uma força que varia inversalmente com o quadrado de sua distância foca numa coisa ele está alcançando o nível mais amplo de uma teoria como a gente pode observar nesse gráfico que vai aparecer aqui essa proposição científica é o campo maior que a gente vai chamar então por enquanto de A uma afirmação que abrange todos os pares de corpos possíveis dizendo que eles se atraem mutuamente tá fácil nessa primeira parte vamos lá então agora para a segunda afirmação os planetas do sistema solar se atraem mutuamente com uma força que varia inversalmente com o quadrado de sua distância essa afirmação é uma parte da anterior ou seja representada aqui então vou colocar pelo círculo B então ela poderia ser um modelo exemplar de afirmação geral porém se algo falsificar a segunda afirmação B A do círculo acaba então comprometendo a afirmação A a do retângulo já que a do retângulo faz uma afirmação sobre tudo o que está dentro dela já foi entender? por isso a gente pode destacar dois pontos principais desse trecho que eu li para responder as questões que eu fiz lá no começo do vídeo primeiro ponto o fato de que muitas vezes é muito difícil afirmar o grau de falsificação quando a gente se debruça sobre uma teoria só e olha para ela sem outra para ter comparação e isso foi o que muitos pensadores e cientistas perceberam que o falsificacionismo clássico deixa a desejar deixa de lacuna ou seja quando a gente estuda uma teoria e a gente não tem outra para comparar é complicado dizer o quanto essa teoria pode estar errada ou imprecisa ou incompleta isso é uma falha que o falsificacionismo clássico não conseguiu resolver por exemplo para tentar melhorar as coisas vamos imaginar que você está estudando uma teoria sobre como as plantas crescem digamos que essa teoria diz que todas as plantas precisam de sol para crescer se você tem essa teoria e não tem nenhuma outra para comparar pode ser difícil saber se essa teoria está correta ou não talvez você perceba que algumas plantas crescem na sombra o que contradiz essa teoria inicial mas como você não tem outra teoria para comparar fica complicado determinar o quanto a primeira teoria está errada essa é uma situação onde fica difícil afirmar o grau de falsificação da teoria sem uma comparação direta e segunda coisa quando a gente compara teorias que explicam o mesmo fenômeno natural aí sim a gente pode ter uma maior ideia uma maior visibilidade de quanto elas são falsificáveis a partir dessa última premissa também a gente encontra um parâmetro de progressão e evolução dessas teorias uma teoria que vai substituir a outra em progresso deve ser mais falsificável que a anterior e deve conter as características próprias de falsificação assim como as características da teoria que ela acabou de suceder ou seja quando a gente olha para diferentes explicações para o mesmo fenômeno a gente consegue ver quais são mais sujeitas a serem provadas erradas e quais não são sujeitas a isso e isso acaba nos ajudando a entender como as teorias mudam e como elas melhoram ao longo do tempo a nova teoria que vai substituir a antiga deve ser mais fácil de testar e de corrigir do que a anterior e isso ajuda a garantir que a nossa compreensão do mundo esteja assim cada vez mais apurada cada vez melhor vamos usar então aqui outro exemplo mais simples para tentar ajudar vocês o movimento dos planetas por exemplo vamos dizer que a gente tenha duas teorias para explicar que os planetas se movem de maneira que a gente observa a primeira teoria vamos chamar de teoria C diz que os planetas são empurrados por anjos invisíveis a segunda teoria a teoria D diz que os planetas se movem por causa da atração gravitacional do Sol agora a gente vai comparar essas teorias a teoria C que é dos anjos ela é mais difícil de testar porque a gente não pode ver ou medir ou entender os anjos será que eles existem por outro lado a teoria que eu chamei de D é mais fácil de testar porque a gente pode observar os movimentos dos planetas a gente pode fazer previsões científicas com base na gravidade se a gente observar que as previsões da teoria C a dos anjos não correspondem aos movimentos reais dos planetas que a gente acabou de observar isso sugere que essa teoria pode estar errada por outro lado se as previsões da teoria D da gravitação estiver correta e consistente com as observações isso sugere que essa teoria é mais confiável porque ela passou no teste da falsificabilidade portanto quando a gente compara essas duas teorias a gente conclui que a D é mais falsificável e portanto mais robusta e provavelmente mais próxima da verdade o adjetivo sofisticado que a gente coloca para qualificar o falsificacionismo então ele diz respeito exatamente a esse caráter cumulativo em relação às características falsificáveis ou seja as teorias mais recentes conforme vão sucedendo as antigas elas devem ser melhores mais arrojadas e isso significa serem também mais amplas em relação ao seu escopo de falsificabilidade então na concepção de Schalmers através de comparações a gente pode distinguir modificações autênticas e que geram uma verdadeira evolução na teoria de modificações que não são autênticas que em vias de fato elas só repetem de uma maneira diferente os mesmos critérios de falsificabilidade de uma teoria que já foi antiga ali só uma pausa aqui gente existe uma expressão latina em filosofia para esse tipo esse segundo tipo de argumento que não vem de fora que repete que não muda nada a expressão é ad hoc e significa para isso ou seja é uma formulação argumentativa que existe para cumprir uma função um objetivo conclusivo esse argumento é formulado com um único objetivo de legitimar ou defender uma teoria e não em decorrência de uma compreensão objetiva observacional isenta da própria realidade então dito isso vamos conferir agora um engraçado episódio que eu citei aqui no começo do vídeo entre Galileu Galilei e um opositor ali na ciência esse é um exemplo que está no texto do Schaumann mas eu vou contar para vocês aqui sem ler é um exemplo também baseado num intercâmbio que como eu falei com vocês realmente aconteceu ali no século XVII entre Galileu Galilei e um adversário aristotélico bom tendo observado cuidadosamente a lua através do seu telescópio recém inventado Galileu pôde registrar que a lua não era uma esfera homogênea mas que a superfície da lua tinha montanhas tinha relevos e crateras o seu adversário aristotélico teve que admitir que era realmente assim quando ele foi lá observar repetiu a observação e apesar de não ter concordado muito antes de olhar no telescópio ele acabou concordando depois de olhar e falando tá parece mesmo que tem crateras ali isso porque as observações ali do telescópio ameaçaram aquela noção fundamental para muitos aristotélicos de que os corpos celestes são esferas perfeitas bom apesar de ter visto que a teoria aristotélica ali tinha sido falsificada o rival de Galileu defendeu a antiga tese de que a lua era homogênea de uma maneira bem desengonçada assim e como eu falei para vocês ad hoc vamos entender o que é esse ad hoc tá ele sugeriu que havia uma substância invisível na lua que preenchia as crateras e cobria as montanhas fazendo com que o formato da lua fosse sim perfeitamente esférico bom quando o Galileu perguntou como a presença da substância invisível podia ser detectada cientificamente bom ele descobriu que o interlocutor dizia que não tinha jeito não esse fato mostrou que mesmo a teoria sendo modificada ela não levava a novas consequências testáveis e seria completamente inaceitável para um movimento falsificacionista então beleza diante do absurdo ou até mesmo do desafio Galileu Galilei agiu de forma meio espirituosa ele anunciou que estava pronto para admitir que a substância invisível indetectável existia de fato na lua mas ele insistiu que essa substância ela produzia efeitos diferentes na verdade ela estava acumulada no topo das montanhas de forma que essas eram muito mais altas do que pareciam através do telescópio dele ou seja ele usou as armas do rival a seu favor e assim Galileu foi capaz de frustrar a teoria aristotélica nesse jogo de inventar um dispositivo ad hoc então a partir desse exemplo a gente pode concluir que as modificações ad hoc no fim das contas não melhoram a teoria de fato o conhecimento que essa teoria gera a respeito do fenômeno natural que se investiga ele acaba não sendo ampliado quando o rival de Galileu afirmou existir uma substância líquida que tornava a lua perfeitamente redonda ele não estava agregando nenhum novo conhecimento de fato ele queria mesmo era provar o seu próprio ponto mas se essa teoria não é um real progresso da ciência que tipo de teoria então pode fazer esse real progresso da ciência Chalmers nos traz a interessantíssima história então mais uma da descoberta do planeta Netuno esse sim é um exemplo de uma modificação autêntica da teoria da gravidade de Newton vamos então agora ver o que Chalmers fala sobre isso as observações do século XIX sobre o movimento do planeta Urano indicavam que a sua órbita se afastava consideravelmente da que fora prevista com base na teoria gravitacional de Newton colocando assim um problema para essa teoria numa tentativa de superar a dificuldade foi sugerido por Le Verrier na França e por Adams na Inglaterra que existia um planeta que ainda não fora detectado nas adjacências de Urano a atração entre o planeta hipotético e Urano deveria explicar o afastamento desse último de sua órbita prevista inicialmente essa sugestão não era ad hoc como os eventos demonstrariam e assim depois de alguns cálculos mais adequados sobre a posição do misterioso e até suposto planeta que estava ali ao redor de Urano foi sim possível observar esse planeta através de um telescópio as modificações que a gente pode ver nesse caso se tratam da hipótese de um novo planeta já que havia algo de errado com o movimento de Urano conforme a teoria gravitacional newtoniana caso esse planeta não fosse encontrado ou seja a hipótese desse novo planeta falhasse quando fosse testada pelo método do falsificacionismo ali seria o caso então de contestar a própria teoria toda gravitacional em outras palavras havia um caso de órbita que essa teoria não explicava lembra do que eu falei de se a gente invalidar B a gente também invalida A lembra do gráfico? bem no entanto caso houvesse um planeta ali então estava justificado o distúrbio dentro da órbita de Urano esse distúrbio era a força gravitacional causada por aí sim um novo planeta Netuno além de ser uma hipótese passível de teste falsificação a hipótese ampliou o conhecimento a respeito desse fenômeno então a gente está assim diante de um verdadeiro progresso da ciência a partir de um problema prosseguindo ali nos argumentos dados por Chalmers então essa resolução ela não foi adioc o filósofo da ciência então ele critica o falsificacionismo clássico representado como eu falei no último vídeo por Karl Popper que a gente percebeu que ele é limitado então mas além disso o Chalmers também entende que as mesmas críticas ao falsificacionismo clássico elas podem se aplicar ao sofisticado voltando ao exemplo da descoberta de Netuno o que traz o progresso da teoria e o avanço da ciência não é o grau de falsificação dessa hipótese tá mas é o fato de que existe Netuno e isso foi comprovado então ele vai dizer o seguinte é um erro ver a falsificação de conjecturas audaciosas altamente falsificáveis como ocasiões de avanço significativo na ciência então gente o grau de falsificação não pode nos dar nenhuma garantia de avanço ou de progresso nas teorias científicas bem mas mesmo que o falsificacionismo sofisticado cria toda uma conduta mais elaborada para rejeitar as falsificações da Dioc e imputar falsificações arrojadas audaciosas o que no fim das contas impulsiona o avanço da ciência não é o caráter de falsificação mas a comprovação de hipóteses Schaumens aprofunda essa crítica ao falsificacionismo de forma ainda mais direta e mais aprofundada a ponto de até meio que descartar o falsificacionismo e é isso que a gente vai ver no próximo vídeo dessa série bom o assunto é meio complexo meio profundo meio complicado para quem não é da ciência mas eu acho que com os exemplos com a minha explicação com a minha tentativa didática eu tentei fazer isso ficar mais palatável para vocês e até para mim mesmo quando estudei esse vídeo agora eu quero convidar vocês a interagir aqui com os links que estão nessa descrição do vídeo a deixar os seus comentários e principalmente a continuar aqui no canal assistindo esses dois outros vídeos aqui de filosofia e da ciência que eu vou deixar para vocês muito obrigado por me acompanhar até aqui a gente se vê numa próxima e tchau e aí e aí e aí